E aí pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e vou fazer mais um vídeo sobre resistência de nós. Dessa vez vai ser o nó Lined Man, é um nó que eu achei bastante consistente, uma resistência sempre próxima dos 18 libras, nesse caso específico, para quem quer ver a resistência desse líder sem nó, fica o link, eu vou deixar o link. E para quem quer ver uma ilustração gráfica de como faz esse nó, eu estou fazendo aí, dando exemplo, só nessa linha mais grossa, mas vai uma ilustração gráfica no link também, o link aí na descrição. Esse nó é um nó que serve para unir anzol, serve para unir várias coisas, girador, enfim, eu usei para unir o líder no Snap, nessa nossa série aqui de testes de nó para unir o Snap ao líder. Bom, está aí o exemplo, agora vamos fazer o primeiro teste, eu fiz o nó, coloquei aí na balança, como sempre, 3, 5, 0, 12, 13, 14, 15, 15 e pouquinho estourou, quase 16. Essa foi a menor resistência que eu obtive quando eu fiz os testes com esse nó. Ele normalmente fica ali na faixa dos 18, agora mais em detalhe, a balança, já está em 10 libras, 11, 12, 13, 14, 16, 17, quase 18 e estourou. Bom, está aí o que aconteceu. Bom, gente, esse é um nó que eu gostei muito, é um pouquinho mais chato de fazer, principalmente nessa linha de líder, que o fluorocarbono é mais durinha. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram dessa série, vai ter mais nós, com certeza. Deixe seu like, se inscreva no canal, eu estou tentando postar quase todo dia um vídeo novo para vocês. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. E aí Obrigado.